A religião deverá no ar, o anjo é saudade Pra recalmar os sucrimos de liberdade e a feria Em vários momentos da história mundial O povo grande deu seu toque genial Tudo construiu a nossa riqueza É de pensar e escrever Pra resistir, esclarecer Mas apesar do valor, a majestade deu Queita, poesa, tristeza E a gente deve pensar E acreditar o meu Onde eu quero o reconhecimento O amor está em cada um de nós Com consultos sempre há mais A Brasília já vem Com consultos seu caravão O mundo novo de fantasia O amor está em cada um de nós Com consultos sempre há mais Com consultos seu caravão O mundo novo de fantasia O amor está em cada um de nós Com 들好的 Se ele me arrVou A verdade E송 Música Música Música